Pessoal, estamos aqui com um artista que não tinha tag e passou a ser o Stag, neste caso Stag One. Antes de mais, como é que correu isso, sinceramente, Porto? Mano, foi fixe, foi uma loucura. Foi um prazer pisar, se calhar, a primeira vez aqui no Art Club a fazer o meu rap, a fazer a minha cena. E mais uma vez, e novamente, e para sempre, um shout-out ao caso. Foi um gesto de atitude solidária e de humildade perante todos os rappers desta cidade. E esta cidade precisa disso e o show foi altamente. É isso, mano. Exatamente. Diz-me outra coisa. O beat que tu escolheste, se tivesses que escolher outro, que eu sei que havia uma pasta com vários beats, tens assim algum emendo que tenhas passado os olhos e ficaste, ah, se calhar este também estou a sentir. Camba. O Césio mandou-me uma pasta com 60 tal beats. Eu vi os 60 tal beats e gostei de todos. E disse ao Césio, gosto de todos. E o Césio é que me sugeriu o 60B, que era o número dele, para eu cuspir e foi onde te escrevi numa direta ou elevado. Mas se tivesse cuspir num outro beat, acho que cuspiria, se calhar, no beat do som do Buster. Ok, ok, ok. Olha, assim só para terminar, uma música do rap do Norte... Shout-out ao Buster. Exatamente, shout-out ao Buster. Uma música do rap do Norte, das primeiras que eu viste, que tenha batido assim imenso. Bom, foi a fobia, dia-lema completamente. E tentei de enigma e lamento da ao. Pá, ótimo, logo três.